Música Prorrogado para 1º de outubro, prazo para o uso obrigatório do extintor do tipo ABC em veículos. Antes da prorrogação, a exigência do uso começaria em 1º de julho. Quando a obrigatoriedade entrar em vigor, a multa pela falta do extintor será de R$ 127,69. Mais 5 pontos na carteira de habilitação. A decisão de adiamento atende um pedido da ABX, Associação Brasileira das Indústrias de Equipamentos contra Incêndio e Cilindros de Alta Pressão, pelo risco de desabastecimento do mercado. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, considera o extintor do tipo ABC mais completo, porque é capaz de combater chamas, por exemplo, em materiais sólidos, líquidos inflamáveis e equipamentos energizados. De Brasília, Daniela Almeida. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito,